Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu fui prefeito, fui governador, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui deputado federal mais votado do país, fui ministro da Integração Nacional, fui secretário de Saúde. Nunca, em 40 anos da minha vida pública, eu passei por esse tipo de acusação. Nunca. Até os mais agressivos adversários meus sabem que os meus defeitos não passam pela desonestidade nem pelo envolvimento com corrupção. A população brasileira precisa ser advertida que uma parte das nossas instituições está sendo criminosamente manipulada para ofender um homem público honrado. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está envolvido diretamente com essa operação? Eu não tenho a menor dúvida de trocar o superintendente do Ceará, trocar o delegado desse inquérito. E o delegado me arrola como pessoa pública, quando qualquer pessoa pode ir no Google e ver que eu não ocupava cargo público, muito menos pertinente a esses assuntos. O senhor acha que o juiz também está mancomunado com o... Eu não sei. Eu pedi aos meus advogados que fizessem a sua excelência um pedido de reconsideração, porque se ele tivesse sido induzido em erro, é justo que ele tenha oportunidade. Se ele mantiver essa arbitrariedade, ele é um juiz muito notório aqui no Ceará, muito notório e não é pelas suas virtudes de jurista. Entretanto, darei à sua excelência a virtude ou a presunção da inocência de ter sido induzido em erro pelo delegado da Polícia Federal. Se o senhor juiz, entretanto, mantivesse a arbitrariedade, eu vou representar contra a sua excelência ainda esta semana no Conselho Nacional de Justiça.